Como chama isso? Isso é ameixa, uns falam ameixa, outros falam bolinha de queijo. Vamos lá, vamos lá. Receita, queijo e ovo, queijo ralado e ovo. E aí faz a calda, faz a calda e cola, faz as bolinhas e joga na calda aí, ó, e deixa cozinhar. Facinho. Mas tem um segredinho? Se vai ficar bom, não sabe. Se vai ficar bom, é que não sabe. Olha que panelinha bonitinha, ó. Ai, 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 ai. Pronto, eu vou só deixar cozinhar. Tem um tempo? Não. É hora que começa a engraçar, calma. Deixa eu ver essa palma. Esse rabo já tá frio. Só tem queijo ralado, aquele queijo que eu ralei ontem, pra fazer o mané pelado. Aí aquele restante daquele queijo lá, acrescentou o ovo até dar o ponto de enrolar. E aqui é o ovo, ficou amarelinho assim, por causa do ovo, que é ovo caipira, né. E aí, tá aqui. Isso é coisa de gordinho, né, que gosta de comer toda hora. Aqui é uma fartura da pega. O mané pelado, de onde? O mané pelado de onde? Tá aqui. Pelo menos o que sobrou dele, né. Ó, mané pelado. Vamos mudar aqui. Ó, mané pelado. Ó. Eita, mané pelado, hein. Ó a textura. Ó. Hum? Será que ficou bom? Ó. Vamos ver se ficou bom. Pena que não dá pra vocês. Ó. Ó, ó. Hum. Delícia. Ó. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O queijo Esse é um queijo que Seja de roça Que põe pouco coalho Para talhar o leite Para fazer o queijo Esse queijo De comprar do mercado Para ralar Cadê o isqueiro que você falou? Aí Não queria o meu isqueiro Agora quer o isqueiro Aí tem muito coalho Aí a hora que você coloca aqui Desmancha tudo As bolinhas não ficam firmes Entendeu? Entendeu não, mas Tá defeito Aí tem que ser um queijo Que tem pouco coalho E que não seja salgado Dá para fazer também com aquele Queijo ralado que a gente comprou no mercado Sabe? Aquele parmesão Mas eu fiz em casa Outro dia ele ficou muito salgado Então tem que ser um Acho que talvez um meia cura Que tem pouco sal E tá aí Mané pelado A roça A roça é assim Não tem um trem Tem terreiro para limpar A roça que tem mulher A roça é que tem mulher Trabalhadeira Porque se não tiver Trabalhadeira Não tem Só o cheiro do alho Aí já A mistura do garbocha é ela Mandou usar os ovos Aí vamos Roubar mais ovos Das galinhas Por aí Que nós achamos Bem que lá na associação Tinha cinco Mas não tinha jeito Ficou bonito Olha o tamanho Enchou Ficou O feijão ali estava feijão pagão Agora está virando feijão Temperado Tem um primo nosso aqui Aqui só come feijão pagão Então tem que fazer feijão pagão Para depois temperar Porque o bonito só come feijão pagão Bonito, né? Como é que você fala que o irmão é bonito e abusado assim? Pera Que isso? Corta de novo para não ver a maciez Aí, ó Ó, ó, ó Vamos ver se ficou bom, ó Ó Está quente, hein? Hum Delícia É, está um pouquinho salgado, mano Mas não está Não é tão Quanto aquele parmesão, né? Não vai derreter, não Vai derreter, não Ah, não, não precisa, não Então, aí aqui vai ficar aqui, ó Cozinhando aqui Para o caldo engrossar E aí depois a gente mostra o resultado No outro videozinho ali Tá bom? Mas é isso aqui, ó Cerejinha de queijo A minha filha ama esse doce Vamos Encerrando por aqui Um oferecimento Aprendiz